Que noite machunda calunga, no porão de um navio negreiro Que viaja uma linda cantona, que é a principal ferramenta da pedagogia da liderança Porque ele permitiu a cada um de vocês aqui produzir o seu conhecimento Dialogar com o colega do território, formular uma crítica juntos E pensar a melhor forma de expressar esse conhecimento É uma das senhoras mais antigas da praia do Matariz, nome dela é dona Sinida E esse aqui é o senhor Aristide, também é uma das pessoas mais antigas do Matariz Que é o pai da Luciara No Matariz possuía três casas de farinha e na praia tinha os três lanchos Onde guardava as redes e canoas para a pesca pesanal Com o passar do tempo, tudo foi mudando Acabou os lanchos e chegou os japoneses Construíram as fábricas de sardim em 1960 Acabou que o senhor Aristide abandonou a lavoura para trabalhar na fábrica de pescais Aquele tempo acabou Estamos vivendo num mundo onde os ricos têm o poder Integrar, alternar, a gente vê as coisas separadas E quando a gente começa a articular os conéculos, falta o que então? A projeção de uma ação direta Que eu acho que é o caminho cada vez mais qualificado da reflexão A gente reflete pra quê? Pra agir Então desde 2018 eu fiquei brigando por essa coleta sozinha E quem me ajudou muito foi a Giza Eu não fazia parte desse projeto E ela me instruiu de todas as formas Quando eu ia correr atrás, como que aí eu consegui Hoje é Pantaiopra, não tem a coleta de dia Graças a Deus, a Giza E também eu fiz por hoje O que vocês mostraram aqui é o conhecimento pautado pela experiência Mas não só a descrição da experiência Vocês estão elaborando sobre a experiência vivida A minha resposta inicial foi se ele se considerava caissara E a resposta dele foi se eu sou caissara eu não sei Mas eu nasci aqui em Palmas e sempre vivi aqui E uma das coisas que a gente conversou foi em relação a ele com outra história Que ele nasceu numa cachoeira que tem lá na praia E hoje em dia o dono da casa onde essa cachoeira faz parte do terreno Ele tá vendendo a casa e vendeu a cachoeira E aí ele fala isso pra mim Eu nasci aqui na cachoeira Agora quero vender a cachoeira E ele riu A cachoeira é de quem? A cachoeira pode ser vendida? Óbvio que não, né? Pra mim a maior parte dos grandes empreendimentos Desses navios, dos transatrões, de volta à ilha Esse turismo em massa O meu problema lá pra mim são um nicho Porque a minha praia não mexe É o samba que dá Vou aprender a ler Pra ensinar meus camaradas Só pra mostrar a importância da pedagogia da humildade Para os farcões que eu coloco aqui Que nunca tivemos o acesso à escolarização Então pra ensinar meus camaradas Eu nem costuro mais dele Nem costurar pelo meu pai Por isso que eu falei A integração da comunidade E a dele está se morrendo Porque ninguém trabalha mais nisso na comunidade Nem eu Mas tipo assim A gente que é mãe Eu tenho meus brindos Eu mesmo Que não tive essa oportunidade de estudar Isso foi me fragilizando Eu não quero isso Que dá continuidade na minha comunidade Eu quero que eles escutem E não percam suas raízes Por isso que hoje eu tô aqui Eu até escrevi essa frasezinha Desde que te conheci Nunca mais esqueci Seu tamanho me inspirou Sua beleza me encantou E quando percebi Se sustentaram por ti Pai Porque eu falei Pai Eu acho que a tarefa do Próximo Tempo Comunidade É como a gente pensa as ações Porque é isso Se a gente juntar 40 pessoas Que tamo aqui Vamos ocupar a Secretaria de Ancara Nós vamos concupar o gabinete Dos secretários de Educação de Angra Pra exigir a reforma da sua escola E eu quero ver 40 pessoas Pessoas da universidade Pessoas de várias comunidades Que tem um fato político 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 A moda de legais Que tem um fato político Eu tô botando o nosso O conhecimento Ele é feito de enamoração histórica Trítica e filosófica E também de ação A água E se levanta palco O cante inteiro já acabou